Agosto, terça-feira, agora são 17 horas mais 50 minutos no horário de Brasília e agora há pouco o jornal Folha de São Paulo publicou no seu site uma reportagem que mostra um vazamento de mensagens trocadas por WhatsApp ao longo de vários meses por assessores do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo teve acesso a 6 GB de mensagens e arquivos trocados pelo WhatsApp pelos auxiliares do Moraes. Caralho, Vaza Xandão mesmo, né velho? Puta, Operação Vaza Xandão, que nojo, hein velho? Surpreendendo um total de zero pessoas, né velho? Entre esses auxiliares você tinha o principal nome do gabinete do Alexandre de Moraes o seu principal assessor que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor. A Folha, ela teve esse material, ela obteve esse material com algumas fontes que tiveram acesso a um dos telefones que continham essas mensagens. Ou seja, a pessoa que forneceu isso à Folha, por algum motivo, no celular dela ele estaria nesses grupos, nesses locais em que essas mensagens foram trocadas. Ela seria participante desses diálogos. O jornal, ele diz que não decorre isso de uma interceptação ilegal ou de um acesso hacker às mensagens como a gente viu, por exemplo, lá no caso da Operação Lava Jato em que você teve uma invasão do celular do Deltan Dallagnol e de algumas outras figuras, ok gente? Bom, a gente ainda não tem uma noção exata do teor de tudo que foi... de tudo que a Folha teve acesso... Boa noite, Cristian. 6 GB pode significar muita coisa. Pode significar milhares e milhares de mensagens ou pode significar algumas dezenas, centenas e alguns arquivos maiores, ok? Então é muito... Provavelmente é um material bastante considerável mesmo arquivos em texto atingirem esse volume, né? Esse número de GB. Assim, é conteúdo. É bastante conteúdo. O que a Folha destaca nessa reportagem, e ainda não está muito claro se eles vão soltar outras, se eles têm mais conteúdos para serem divulgados, além desses que já estão públicos, é que o gabinete do Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, solicitava no período pré-eleitoral e até um pouco depois da eleição, de uma maneira extra-oficial, sem utilizar os canais oficiais, solicitava de forma extra-oficial pro Tribunal Superior Eleitoral a produção de relatórios a respeito de investigados no inquérito dos atos antidemocráticos, no inquérito também das fake news e todos aqueles outros que contavam com a relatoria do Alexandre de Moraes, ok? Então, dando como exemplificação pra vocês, a Folha até coloca um desses casos, a gente tem o blogueiro bolsonarista Rodrigo Constantino, e ele chegou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Em certo momento, assessores do Moraes no STF pedem pra integrantes do TSE, olha, vocês conseguem ver esses relatórios do Constantino a respeito de proliferação de notícias falsas, né? Ou dados a respeito dessa postagem, de onde ela foi feita e tudo mais, tá? E esses dados eram fornecidos. Em alguns casos, havia ali a solicitação por parte do gabinete do Supremo Tribunal Federal pra que o TSE fosse atrás de dados, utilizasse ali o seu setor de inteligência pra conseguir obter esses dados. Tá legal, gente? Então, a gente tem aí alguns exemplos dados, esse do Rodrigo Constantino é um deles, né? No caso do Constantino, quem faz essa solicitação é o assessor do Moraes, Ayrton Vieira. Ok? As mensagens abrangem o período exato, né? Eu citei pra vocês um pouco antes da eleição, um pouco depois, mas vamos ser mais preciso. De agosto de 2022 até maio de 2023. E esses relatórios solicitados ao longo desse período todo, eles chegaram a ser utilizados em decisões do Alexandre de Moraes pra que você tivesse ali cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais, intimações pra depoimento à Polícia Federal. Certo, gente? Bom, agora vamos ao que interessa, gente. Existem ilegalidades reveladas nessas mensagens? Eu ainda estou analisando a questão sobre se essa utilização de canais extraoficiais pra você ter uma solicitação feita por um gabinete do STF pra um órgão do Tribunal Superior Eleitoral, ela se configura como ilegal, tá? Se configurar como ilegal não importa. Ah, o Alexandre de Moraes era presidente do TSE, era meramente ali um caminho facilitador. Aí você tem problemas, ok? Estão sentindo? Estão sentindo o cheirinho? Puta que pariu, cheirinho de merda. Estou tentando encontrar isso. A folha não chegou a cravar ali, ó. Isso aqui não é um trâmite correto. Isso aqui não tá previsto dessa forma. Não é pra acontecer assim. Coloca ali mais como, digamos, num tom de algo que não seria adequado. O tom da reportagem vai nessa direção. A gente também não teve, até agora, nenhuma manifestação por parte do Alexandre de Moraes e dos seus assessores a respeito dessas mensagens, tá? Eles não quiseram, neste momento ainda, se pronunciar pra reportagem da Folha de São Paulo. Então é muito cedo pra afirmar. Porque pode ter mais coisa, né? De todo tipo, tá? Pode ser coisa até que não seja muito complicadora do ponto de vista legal, mas que possa ser ali constrangedor do ponto de vista. Você pode ter, vai que tem gente falando mal do Moraes. Pode ter de tudo, gente. É realmente pesadíssimo você ter o gabinete de um ministro do Supremo, você ter a divulgação de mensagens. Não tô criticando a divulgação, tô dizendo assim. É algo que pode ter uma repercussão gravíssima, certo? Ainda mais que, ao que tudo indica, é um material bastante considerável. Do ponto de vista de analisar a legalidade, vou olhar aqui com calma ainda. Essa reportagem saiu agora há pouco. Vamos ver essa matéria, vamos ver essa matéria. Vamos ver essa matéria. Vamos lá. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. revelam mensagens. Outro lado, ministro e seus auxiliares foram procurados e não responderam aos questionamentos. Glenn Greenwald. Cara, o Brasil é uma novela. O roteirista do Brasil é muito top. Nossa, mano. O roteirista do Brasil, ele, velho, ele não é que ele supera as expectativas, né, mano? Ele pega a expectativa e mete um triplo-duplo carpado com twist metal na expectativa, velho. Manja? Glenn Greenwald recebeu 6 gigas de vazamento do Xandão. Vaza Xandão. Alastrando bolsonarista. Mano, é o mesmo enredo da Vaza Jato, mano. É o mesmo enredo da Vaza Jato. Mesmo enredo, velho. Mesmo enredo, cara. Só não é igual porque o Bolsonaro tá preso, né, velho. O Bolsonaro tinha que estar preso, velho. Nossa, mano. Aí ia ser igualzinho, né, velho. Mas vamos lá. O gabinete do Alexandre de Moraes do STF ordenou por mensagem de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sendo utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o do STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. A Folha teve acesso a mais de 6 GB de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF, que ocupa até hoje o posto de juiz e instrutor. Espécie de auxiliar de Moraes no gabinete. E outros integrantes da sua equipe no TSE e no Supremo. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritações de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Fecha aspas. Consta que em uma das reproduções de fala do ministro, ele cismou quando ele cisma é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele tá bravo agora, disse outro. O maior volume de mensagens com pedidos informais, todas no WhatsApp, envolveu o juiz e instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que, à época, chefiava a AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, do TSE. Tagliaferro deixou o cargo no TSE em maio de 2023, após ser preso sob suspeita de violência doméstica contra sua esposa, em Caieiras, São Paulo. Procurados por meio da assessoria do STF e informados sobre o teor da reportagem, Moraes e o juiz Ayrton Vieira não responderam. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recorde de ter cometido qualquer ilegalidade. As mensagens mostram que Ayrton Vieira, do STF, pedia informalmente via WhatsApp aos funcionários do TSE relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. Esses documentos eram enviados à Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. Eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. Em nenhum dos casos aos quais a Folha teve acesso, haviam informações oficiais de que esses relatórios tinham sido produzidos a pedido do ministro ou do seu gabinete no STF. Em alguns, aparecia que o relatório era de ordem do juiz auxiliar do TSE. Em outros, uma denúncia anônima. Olha só, denúncia anônima. As mensagens abrangem o período de agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, em maio de 2023. A Folha obteve material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interpretação ilegal ou acesso hacker. Alguém entregou o telefone, então, para a Folha. Ouça trechos dos diálogos entre assessores de Moraes. O conjunto de diálogo mostra ao menos duas dezenas de casos em que o gabinete de Moraes, no STF, solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo TSE. Ao menos parte desses documentos foi usado pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimentos à Polícia Federal. Obrigado, Fernando, pelo cincão. Boa noite, Tamir. Brasil não é para amadores e cada vez mais a luz no fim do túnel parece que vai ser um trem total, velho. Concordo 100%. Tamo junto. Valeu pela moral. O controverso inquérito das fake news, aberto em março de 2019, tornou-se um dos mais polêmicos em tramitação no Supremo, tendo sido usado por Moraes nos últimos anos para tomar decisões de ofício, sem provocação, sem participação do Ministério Público ou da Polícia Federal. Dois pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagem do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro, mostram como se davam a dinâmica. Um deles ocorreu em 28 de dezembro de 2022, há quatro dias da posse de Lula, quando, em tese, já não havia mais motivo para o TSE atuar. O juiz auxiliar do Gabinete de Moraes, no STF, pergunta a Tagliaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim, posso sim. É, por acaso, o caso do Constantino? Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan, e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataques à lisuda da eleição e a ministros do STF, além de incitar os militantes contra o resultado das urnas. Depois de Tagliaferro encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira manda prints de postagem do jornalista e cobra alteração do documento para inclusão de mais manifestações. Pelas mensagens, fica claro que o pedido para a produção do relatório partiu do próprio Moraes. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem exceção, ele está com tempo para ficar procurando. Dias Ayrton Vieira em áudio enviado a Tagliaferro no dia 23, às 23h59 daquele dia. É melhor por as postagens alterar mais uma vez, aí satisfaz sua excelência. Completa Vieira. O assessor do TSE então responde já na madrugada do dia de 29 de dezembro e afirma que o conteúdo do relatório enviado anteriormente já seria suficiente, mas queria alterar o documento e incluir as postagens indicadas por Moraes por meio do juiz e instrutor. Concordo com você, Eduardo Tagliaferro. se for ficar procurando postagens vai encontrar evidente, mas como você disse, o que já tem é suficiente, mas não adianta, o Xandão cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia, respondeu o juiz Ayrton Vieira. Dias depois dessa conversa, em 1º de janeiro de 2023, Ayrton Vieira manda para a Tagliaferro cópia de duas decisões sigilosas de Moraes tomadas dentro do inquérito das fake news produzidas com base no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. Trata-se de um ofício encaminhado pela assessoria especial de desinformação Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, diz o início da decisão, sem citar que o material havia sido encomendado em seu nome pelo auxiliar em uma conversa via WhatsApp. Entre as postagens de Constantino, que entraram na mira, estavam duas. Na primeira, o que se passa na cabeça de Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema? Que será o primeiro aqui a ganhar um habeas corpus? E a outra mensagem, é a primeira vez na história do crime organizado que as vítimas assistem em tempo real. A quadrilha se preparando para lhes roubar, conhecem os criminosos e não podem fazer nada porque a justiça, a quem poderia recorrer, faz parte da quadrilha. Palavras duras, em Constantino. Nas decisões, Moraes ordena a quebra de sigilo bancário de Constantino e Figueiredo, bem como o cancelamento de seus passaportes, bloqueio de suas redes sociais e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. Cerca de um mês antes, em 22 de novembro de 2022, outro pedido de Moraes sobre Constantino mostra o próprio ministro efetuando a solicitação que chegaram ao órgão de combate à desinformação do TSE. Naquele dia, às 22h49, Ayrton Vieira manda o print de uma conversa com Moraes em um grupo de WhatsApp chamado Inquéritos. A mensagem mostra o ministro enviando postagens de Constantino, uma delas questionando o fato de o partido de Bolsonaro, o PL, não ter feito um questionamento ao TSE. Não fica claro sobre qual o tema. Peça para Eduarda analisar as mensagens desse Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa. Diz a mensagem de Moraes, cujos prints foram enviados a Eduardo Tagliaferro. Já recebi e está para derrubada, responde o assessor do TSE em duas mensagens. Caraca, bicho. Após pedir para Tagliaferro produzir um relatório como de praxe, Ayrton Vieira e o assessor do TSE discutem sobre as decisões, sobre se as decisões seriam pelo STF ou pelo TSE. Em um primeiro momento, Ayrton Vieira diz que o bloqueio seria dado pelo TSE e a multa pelo STF. Em poucos minutos, no entanto, ele informa que tudo será pelo STF e pede para Tagliaferro caprichar. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF do Rodrigo Constantino. Capricho no relatório, por favor. Risos, risos. Aí, com o ofício via e-mail, obrigado, afirma. Já na madrugada do dia 23, a Zoom 6, Tagliaferro, envia o relatório atribuindo a informação recebida de parceiros do setor de combate à desinformação. Através do nosso sistema de alerta de monitoramento realizado por parceiros deste tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil arroba r constantino, esse em uso na plataforma Twitter, no qual informam existir diversas postagens ofensivas contra as instituições, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, diz o documento. Em uma outra conversa, no dia 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores de Moraes manifestam receio sobre o modo não convencional que vinha sendo usado. Às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, pergunta a Tagliaferro, Dr. Ayrton, está se passando coisa no privado? Após o chefe do órgão de combate a desinformação responder que sim, o juiz do TSE faz uma brincadeira sobre a possibilidade de o modelo implicar na inulidade das provas. Falha na prova, vou impugnar, disse ele. Tagliaferro, então, fala da sua apreensão com o modelo de envio de relatórios por meio do TSE a pedido de Ayrton Vieira. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE, é seu nome, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. nem que criem um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Eles estavam veaco então, eles sabiam que estavam fazendo cagada, que estavam fazendo por baixo. Mas qual o problema aí? Mesmo problema do Lava Jato, mesmo problema do Lava Jato. Coisas por fora em off e criando provas por fora, é isso, investigando por fora e usando sistema paralelo de tribunais. Mesmo que o Lava Jato, é o Moro ligando para o Dallagnol, para falar faz isso, faz aquilo, faz aquilo que eu julgo desse jeito aqui, me entrega isso que eu julgo daquele jeito. É igualzinho a Lava Jato, mesmo problema. Para embasar minha sentença, eu preciso dessa e dessa prova, produz aí, e me envia. Produz aí e me envia. E aí, pelaquela parte ali, eles até falam, vamos tentar criar um e-mail anônimo para você me enviar essas provas como se fosse anonimado. Anonimato. De onde é essa reportagem? É da Folha mais o Glenn Glinwald que escreveu. Tem a Haddad no chat. Não, para, para, mano, tem gente sem dar like. Meu bem, tem gente vendo a live aqui sem dar like. Nossa, mano, isso aí é canalista demais, isso aí é coisa de Haddad, mano, tira esse espírito de Haddad em vocês, sério, tira o espírito de Haddad em vocês, dá o like no bagulho, mano. Não, dá o like, dá o like, pode parar, pode parar, dá o like. Podemos continuar? O pessoal está dando like? ou não? Vai cair o dedo se dá like? Vou taxar essa live em cinco likes, tá? Estão taxando, tá taxado os likes? Tá? Eu vou rodar um ad aí só de raiva, vou rodar um ad só de raiva para quem está com minisquência no chat. Fernando mandou super chat, o problema que o inquérito importa tanto o conteúdo à forma, fora a questão da confusão entre vítima, investigador e julgador, imparcialidade, total, é total, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu tenho que ter pessoal que está com o corpo fechado mesmo, né? Não vai dar like mesmo, tá bom. Jesus vai castigar vocês. E olha que praga de pobre pega, viu? Cuidado. Vamos lá. A atuação de Moraes à frente do TSE e dos inquéritos do STF rendeu críticas e elogios ao longo do tempo. Um dos períodos mais tensos para os ministros ocorreu recentemente, em abril, quando Elon Musk passou a contestar as decisões do magistrado brasileiro. Nesse contexto, uma comissão do Congresso dos Estados Unidos publicou uma série de decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfil nas redes sociais. Com base nesse material, a Folha revelou naquele mesmo mês de abril que o órgão do TSE do enfrentamento à desinformação havia ajudado a turbinar inquéritos do STF. O que não se sabia, no entanto, é que o grupo produzia esses relatórios a pedido do próprio gabinete de Moraes, o que agora é possível saber com base nas mensagens. O enquete das fake news foi aberto em março de 2019, logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, por ordem do ministro de Astófale, que indicou Moraes como relator. O objetivo, divulgou o STF na época, era apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas e ameaças vinculadas na internet que tem como alvo a corte seus ministros e familiares. Desde o início, quando censurou a revista Cruzoé, o inquérito tem sido alvo de críticas por juristas, mas foi considerado constitucional pelo plenário do STF em junho de 2020. A PGR, ainda sobre Raquel Dodd, pediu mais de uma vez o arquivamento do caso. Na gestão de Augusto Aras, a procuradoria defendeu sua participação no inquérito, que deveria mirar apenas fatos relacionados à garantia da segurança dos integrantes do tribunal. É. Putz, e tem mais coisas mensagens aí, mano. Parece, né? parece que tem mais coisas na mensagem. Bom, basicamente é isso, né, mano? Acho que o Michael perguntou aí, mas se alguém ainda, né? A tese é isso, né, velho? É o cara que está julgando. É o cara que está julgando, né, mano? Ele fica aqui julgando e ele pedindo para um outro órgão de forma informal produzir provas para ele embasar a sentença dele. É exatamente o mesmo caso da Vaza Jato, né, velho? Exatamente o mesmo caso. E aí também tem essa questão, né, de acabar a confusão, ninguém mais sabe quem é um investigador, quem é a vítima, quem é o julgador, quem é o julgado, né? Semana que vem ele solta mais. Alguém gosta de uma série Brasil. Pois é, né? Seis gigas de mensagem. Xandão foi de Moro. Não, Sérgio Moro total, né, mano? Sérgio Moro total, velho. Daqui a pouco vai se candidatar para senador. Cara, o Brasil é aquele negócio, né? Tem aquele ditado, né? A história se repete primeiramente como farsa, depois como tragédia, não é isso? No Brasil é o combo, né, mano? A história se repete primeiramente como farsa, depois como farsa e tragédia. Se bem que da primeira vez já era farsa e tragédia, né? Farsa e tragédia. Agora, isso aí, mano, vou bater palmas para vocês aqui, do chat. Deixa eu bater palmas para vocês do chat aqui. não pelo like que vocês não dão, né? Mas é que sempre a gente falou, né? Ó, esse negócio, esse negócio do Sérgio Moro aí, esse negócio tá mais. Ah, mas o Lula é bandido. Ah, mas o PT é quadrilha, coisa e tal. mais, né, dois certos não faz um errado, né? O outro tá passando dos limites pra pegar o bandido pra pegar o negócio. Isso aí vai dar nulidade, isso aí vai dar merda. Então, nenhum dos dois objetivos vai ser cumprido. O bandido, a quadrilha, vai continuar impune e o valentão, coisa e tal, no final das contas, vai sair desmoralizado e vai descobrir que o valentão, na verdade, é bandido e canalha também. Dito e feito. Tá bom. Passam-se anos, tudo, o enredo acontece, Lula volta o presidente da república e não tá falando, ó, Xandão, tá passando dos limites. Ah, mas é contra o Bolsonaro, vai combater o fascismo, que fascista é assim, que a democracia precisa ser salvo. Tá bom. Se a democracia precisa de um picareta, se a democracia precisa de um picareta pra ser salvo, é porque essa democracia já não tá valendo muita coisa. Não é isso que tá de errado, é só isso que tá de errado. tem alguma coisa errada que essa democracia pra precisar de um picareta pra salvar ela. Né? Não é melhor a gente pensar bem nessa democracia toda e parar de defender picareta? Não. Xandão, Xandão, meu herói, Xandão, meu herói, pega o Bolsonaro, pega o Bolsonaro, tá aí agora. Começa, começa a história, começa a história ser revelada como farsa e tragédia ao mesmo tempo. Mas é, é, dessa vez eu vou tirar o meu nariz de palhaço, né, velho, porque avisado já foi, né, velho. Tudo pra salvar o zumbi do PSDB. O que tem o PSDB com isso? O que tem o PSDB com isso? O que vocês acham disso aí? Fala pra mim. O que vocês acham disso? É farsa, é tragédia, é farsa e tragédia? Todo mundo sabia ou não? Xandão, é PSDB, carreira política, mais sério. É uma surpresa pra vocês? Não, pra mim não. Não, não, pra mim não, pra mim não. F. Martins mandou cinco reais, fizeram isso comigo e olha o que deu. Tamo junto, F. Martins, valeu pelo cincão. Olha aí, tem áudio, vamos ver o áudio. É que não, viu? É que é muita coisa, eu acabei não colocando tudo que eu coloquei outras coisas que falavam mais... Ótimo, eu acho que não, viu? É que é muita coisa, eu acabei não colocando tudo que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. Mano, agora deu, peraí, peraí, antes de continuar. Não, vamos continuar, depois eu faço o comentário, vai lá. E mandou, dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito, ele se esmou com isso aí. E como ele tá, esses dias, sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo pra ficar, entendeu? procurando, né? Agora ele mandou esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente, é tanta coisa, por isso eu perguntei pra você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda, na verdade ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem, eu altero, o que tem é mais que essencial pra isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E podem ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou, que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o que, difícil, viu, difícil. Mas enfim. Tem um chefe pai ainda, né, aparentemente. Se você puder quebrar o gago aí e alterar, por favor, senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Mala ainda, né, mala ainda, mano. Vou te falar pra vocês, fala. Os caras continuam tramando em servidor norte-americano, velho. Os caras não aprendem nunca, velho. Os caras não aprendem nunca que não dá pra conspirar com nada que envolva servidor americano. Os caras não entendem, mano. Não entendem, velho. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do doutor Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha, pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça pra ele, tá? Então, ficaria pra todos os fins que é de ordem dele, do doutor Marco, que ele manda enviar, né? É pra gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. E colocar em cima, repito, Tribunal Superior Eleitoral, processo, como nesse aqui já, que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do doutor Marco Antônio, Martim Vargas, juiz, não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz, auxiliar o juiz, enfim, do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo a outra via. Muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, é... Cara... Puta que pariu, pô. Puta que pariu. Puta, isso não pode. É como você alterar os relatórios e provas pra ficar de acordo com a sentença que o juiz quer dar. Cara, isso é surreal, isso é surreal, isso é surreal. Os caras, os caras lastram, velho. Não, e os caras falaram aí, mano, Bolsonaro vai sair grandão, pior que vai mesmo, mano. Nossa, o Bolsonaro vai ficar grandão agora, velho. Escuta o que eu tô te falando, mano, Bolsonaro vai ficar gigante agora, velho. Nossa, mano, essa narrativa do que ele é um perseguido com esse tal. Nossa, e vai corroborar com aquele negócio de urna fraudada, que eleição é fraude, que os caras, mano, tão tudo no esqueminha. Nossa senhora, vai ser um inferno, velho. Prepare-se pra dias do inferno, velho. Não, não, vai ser, vai sair grandão, velho. Camilzão, quer ver a outra balista que o Xandão tomou também? Mandei no Aptes. Vejo, vamos ver. Acho que amanhã vai ser um dia de dor de cabeça pro ministro. Será? Vai, mano. Vai, isso, o Bolsonaro já não apareceu aí já, né? Deixa eu ver se o Bolsonaro já se manifestou. Nossa, ele vai sair grandão. Vai, 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 vai ficar grandão. Tipo aqueles galos. Cadê? Ele não apareceu ainda não, talvez no Twitter. Apareceu ainda não. O Bolsonaro ainda não apareceu não, mas daqui a pouco vai aparecer. cara, que loucura, hein, velho. Vamos aguardar aí cenas dos próximos episódios, mas tem mais coisa, hein, mano. Vai ter áudio pra cacete ali pelo visto, né? Gente do céu. Agora é a vez dos lulistas pedirem a prisão do Glenn Greenwald depois desse ter sido essencial pra levar o lula das condenações? E agora é a vez dos bolsonaristas celebrarem o Glenn depois de terem pedido a prisão e a extradição dele do Brasil? E eu só pego a minha pipoca. Cara, que via, que loucura, hein, mano. O que vocês acham disso, gente? Bolsonaro tem que ficar calado e deixar o negócio ir por conta própria. Tem que ficar de bico fechado, senão é capaz dele fazer merda e o negócio virar contra ele. Não é sequer que ele está perseguindo, mas de quem está lá dentro está nem aí pra Constituição e de Estado de Direito. Então, qual moral eles teriam pra reclamar que Bolsonaro queria dar golpe? Tem mais isso aí, né, Tomás? Tem mais essa narrativa, né? Como é bom ter um jornalista. O Glenn tem contato na Cia inacreditável, inacreditável, cara. Não, se contar pros... Mano, não, não. Se contar pros netos, pros bisnetos, não acredita não, velho. Não acredita, mano. O que vocês acham disso, gente? Quero o comentário de vocês, mano. Desce o dedo no comentário, velho. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...